Eu ia começar o livro na década de 20, em 1924, que eu sabia que o senhor Dionísio Sibeli, que fundou o Hospital Sibeli, que era farmacêutico, não era médico, mas aí começamos a entrar lá, investigar, 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 descobrimos que já em 1916, Farropilha já tinha um médico, doutor Silvio Petinelli, inclusive tinha lá o local, Clínica Nova Vicenza, Raio-X e tudo. Raio-X naquela época. Naquela época. E eu achava que em 1948, quando meu pai, doutor Gemi, instalou o Raio-X de Farropilha, eu achava que fosse o primeiro Raio-X de Farropilha, aí fui descobrir. E investigando mais, eu fui descobrir que em 1915, tinha o doutor Júlio Jovim. Então Farropilha, na verdade, começou em 1915. Olha só. E eu iniciei o livro em 2015. Então eu estou contando 100 anos de história da medicina. Olha só. Obrigado.